E aí gamefunk insano, lança essa pedrada pra elas LNJP Determinação, conexão, com o chefinho também Se você tem um desejo nessa vida Seja persistente, sempre conquista Então faça seu papel Então faça seu papel Ou seja, mais um réu Sonhei no toque de uma bequinha cinza Na minha garota, um brother da antiga Longe me imaginei, é sério? Longe me imaginei Passei na rua de quem me desvelhecia Olha o chefe hoje, quem diria? Fingi que me escutei Era um sonho Na curva eu acordei Determinação Tem meu torpedão Joelho no chão Pé na luta, irmão Tá ruim minha condição Do tempo a questão Chegar, vai chegar, vai chegar O meu furo Mais em cima, mais em cima Determinação Tem meu torpedão Joelho no chão Tô lá no primão Tá ruim minha condição No tempo a questão Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar O meu foguetão O meu foguetão O meu foguetão Eu e a cunhada Quase saiu na pancada Tive que sair de casa pra não arrumar carro Pegou foguetão danada Sem destino na quebrada Somou pro baile Minha raça das suas amigas é fofo Ei, é fofo Ei, é fofo Por quê, por quê? É poucas palavras Pô, não pega nada Se eu bater nela Minha raça Então é fuga na cunhada É poucas palavras Ei, pô, não pega nada Se eu bater nela Minha raça Então é fuga na cunhada Então é fuga na cunhada Então é fuga nela Bate o modelo Bate o modelo Quando eu passei de melhor De longe ela ganhou Veja como ela olha Se impressionou Se impressionou Se impressionou Com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver Com os fraque e mais nada Cai pra pista Craste e esteem Toca na mata Abra a fana é o que fala Abra a fana é o que fala Vai pra pista Craste As bichas tumultuam na quebrada Abra a fana é o que fala Abra a fana é o que fala Vai pra pista Craste As bichas tumultuam na quebrada Então Menor das Abravanel Menor das Abravanel De nave incomoda Meu time tá cruel Menor das Abravanel Menor das Abravanel De nave incomoda Meu time tá cruel Ai, 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 ai Vai tentar Tiv... Ai, 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 ai Já terminou, já terminou E aí, Guinfank Insano Lança essa pedrada pra elas